Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor